o trato continuação do audio tutorial aqui estamos a dar dica de que aqui é o jogo tem mais virado aqui para parte da aventura e sim lembra um bocado zelda mas volto a dizer é só mais nisso porque o resto é claramente um FPS vamos aqui na tecla M explicação de como funciona o crafteamento vamos ver este aqui que nunca vi este aqui que funciona o crafteamento para fazer itens mas eu já sei que eu já fiz o meu upgrade do meu machado mas o aumento para trás o aumento para trás aqui vamos aqui então desativar esta coisa que eu não gosto não é? Shift Enter o sistema de elaboração equipe arma que deseja fabricar e digite o comando barra craft seria solicitada uma mensagem a perguntar se gostaria de criar este artigo asterisco ao criar uma arma terá de esperar oito horas antes de poder criar outra coisa além disso para monitorar a elaboração de armas e informações sobre a arma você pode digitar barra ou e a constata enquanto segura sua arma ponto para mais informações sobre a elaboração dê uma olhada em crafting list.tips.txt na sua pasta pronto vamos então ver vamos começar então aqui o jogo acho que eu não é vamos aqui não todinho ok para arenas não para o mundo do Super Mario também não tem aqui muita coisa que ainda não explorei neste jogo tem aqui mesmo muitos conteúdos que eu não explorei pessoal aqui é que eu quero ir vamos para o mapa mundial do Blue do War tá e e 54 e para o norte e e e e e e e e aqui é onde a aventura começa a aldeia está à sua direita de 500 a 2000 e a aventura de busca fica ao norte vamos aqui dar shift enter e estamos aqui no mapa tem aqui mais uma informação 2 direções 2 direções para escolher para o leste irá levá-lo para a aldeia em 500 pontos se você for para o norte é a aventura de busca ponto não se esqueça de que o G1 Crowler está do lado da cast e se você for para a aldeia notará que existem várias áreas e mapas disponíveis e isto aqui é muito grande pessoal e então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no jogo aqui já aparecem monstros para nós matámos e tudo mas não vou fazer nada disso vamos lá para uma chave vamos comprar um carro pessoal vamos mostrar como é que funciona aqui a loja vocês viram quando eu abri o starter pack o pack de iniciante e recebi um 90 o que é isto é um rato acho que tenho de tirar o newbee que tem de tirar o newbe mas 1% deles vou tirar para já é melhor sair daqui Vamos aqui dar enter no meu MPAD Para escolher o ecrã ligou e aparece várias opções, seleciona uma opção O relógio digital A bateria do MPAD O item de transferência de dados 1 Vamos aqui online store é isso que eu quero Loja misturada Até que vai escolher, como vocês vão ver Eu vou comprar um carro 55.000 gold eu tenho 80 Veículo police car for 75.000 gold Veículo Arlay motorcicle for 65.000 gold Avericol motorcicle Ai eu acho que queria esta moto Veículo Arlay motorcicle for 65.000 gold Avericol motorcicle Ai mas eu quero esta moto Eu vou de moto Eu vou de moto, eu vou comprar na moto Nunca te tinha comprado a moto Vou comprar agora Opa Comprar esta moto Opa 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 Eu quero gasolina Vou de moto Vou de moto Vamos comprar 10 Opa E.. Agora vamos com tabo usar O fuel tank E vamos colocar o Fuel Tank, que é o tanque de gasolina na mota Harley, vamos aqui dar Enter, seleciona o veículo para encher o opósito, e está aqui a mota Harley Davison. Isto tudo só com Tab e com Enter, portanto aqui outra vez, outra vez. Tenho 18% de Fuel, neste momento tenho 18% de gasolina, vamos pôr mais. Muito bom. Outra vez, entra no Fuel Tank, seleciona o veículo para pôr gasolina. 32% E agora, como é que eu ando de mota pessoal? Eu não falei nas teclas da nossa moto, do nosso veículo. As teclas são as seguintes pessoal, nós temos que ir para cima do, vou mirar para o leste já, neste momento tenho as coordenadas 010. Já me ir para o leste, o M abro aqui a zona e quero ir para a parte do robô. Isto aqui é bom para nós treinarmos e ganharmos pessoal XPA e ganhar ouro, portanto eu vou para aqui primeiro. E neste momento com a tela 3N. Vismo que está super longe de 3.000, se eu fosse a caminhar nunca mais chegava lá, é por isso que eu quis comprar logo a moto. Depois de nós darmos a moto, temos que usar Enternalia, deve ser depois de ela estar com gasolina, já pusemos gasolina nela, não é? Portanto, vamos aqui dar Enternalia. E nós estamos em cima da nossa Supermota. Quais são os comandos pessoal? Com a tecla Tab nós andávamos entre as armas dela, se ela tivesse armas, neste caso não é um carro de combate, com o Tab andava nas armas. Mas não tente como são as teclas pessoal, seta para cima, ele mete as mudanças para cima e vai acelerando cada vez mais rápido, seta para baixo, faz justamente ao contrário, vai diminuindo a velocidade até ficar completamente parada. Com Enter liga a moto e com Escape sai da moto. Se eu fizer agora aqui o Escape-o, ele desmontou da moto. Eu vou voltar a dar o turno de Enter. Ele sentou-se em cima da Arlene Davidson. Uhul! Com o Enter ligamos a moto. Que bom, que amizade, que fixe! E agora que ele senta para cima, vamos acelerar forte e feio para aqui. E vamos em alta velocidade, pensando em outros trupos, este não tem a minha página lá. O Enter liga a moto é 2760, 408, 0, 0, 460, 0, 0. Ele é rápida! 600, 0, 0. A minha é a lei Davidson! Uhul! Com a tecla... Pessoal, com a tecla Q4Y, tecla E, nós giramos com 45 graus. 1.040, 0, 0. Não é com 45 graus, é 90 graus, desculpem. 1.228, 0, 0. RAR OF TORP LF, 1.796 TIGES AWAY, 1.412, 0, 0. 1.480, 0, 0. Vamos parar aqui, vamos. 1.480, 0, 0. 1.480, 0, 0, 0, 0. Vamos girar... 1.480, 0, 0. Ai, desculpem pessoal, estava a dizer tudo mal. Seta para cima, ele mete as mudanças para cima, seta para baixo, ele mete as mudanças para baixo e reduz. Não é Q, nem é E para rodar com 85 graus, nem 90 graus pessoal. É tecla para a esquerda. Seta para a tecla para a esquerda, ele gira com 90 graus para a esquerda e tecla para a direita, neste caso setas, ele gira com 90 graus para a direita. 1.480, 0. 1.480, 0. Vamos então continuar a ordenar para nós. A nossa! Alguém! O que é que é que é que é a nossa? Alguém! Alguém! Ela está em uma alquiminha! Alguém! 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 E aí Certo E aí O que é que é que é isso? Ok, ainda Diretão Oias Certo Certo E aí O que é que é isso? Tá bom O que é isso? O que é isso? oi 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 Series 1 Olha a minha moto! A minha moto... Partiu para encontrar o quê? Eu tinha aqui uma coisa... Eu não consegui reagir a tempo porque ela é muito rápida! A minha moto! A partir da minha... A lei não evite sem paciência, olha! E a minha vida que era quase burra! Vou usar o que eu ia usar... Daí que entra na coisa da vida! Foi um acidente complicado pessoal! Foi um acidente muito difícil! Quase burra! Tenho depois arranjar a minha maldinha! A minha... A Arley Denyser! Com boca! Quando este som pulinho é sinal que a minha vida já está no máximo! Eu já estou pertinho também! Eu já estou pertinho também! A Arley Denyser! A Arley Denyser! A Arley Denyser! A Arley Denyser! A Arley Denyser!